... que quando as primeiras manifestações, com Bolsonaro já eleito, montadas para defender essa agenda, agenda de combate ao crime, Sérgio Moro, reforma da Previdência, Paulo Guedes. Mas a gente viu, eu acho que esse é o maior vexame da democracia, foi vários desses personagens que a gente está dizendo aqui, que querem parecer republicanos, democratas e tal, censurando previamente as manifestações, dizendo, olha aí, são os bolsonaristas, são os fascistas, é uma elite que quer terceiro turno, como é que quer terceiro turno da eleição, se eles apoiam aquele que ganhou a eleição, para que terceiro turno? Ah, não, querem continuar com esse debate, porque eles não sabem construir, eles só sabem politizar. Não é verdade, não era verdade, as manifestações foram fundamentais para se aprovar essa reforma, que era dificílima de se aprovar, aí o que acontece, que uma boa parte da grande imprensa, a gente tem que falar, eu detesto falar de imprensa, porque eu sou jornalista, nunca gostei desse papo de ficar de crítico, enfim, da minha classe, mas o fato é que uma vez a reforma dando certo, o que eles fizeram? Foi o Rodrigo Maia que fez. Veio com esse papo furado, essa conversa fiada, vagabunda, de que o Rodrigo Maia é o Rui Barbosa do Centrão. Ah, se não fosse o Rodrigo Maia, mas então por que o Rodrigo, por que você não fez antes, querido? Se está, o Rodrigo Maia estava na presidência da Câmara, já no governo anterior, que tinha uma agenda positiva também, pós impeachment, reforma trabalhista, teto de gastos, etc. E o Rodrigo Maia estava ali meio esperando, ele até outro dia deu essa declaração que eu achei gravíssima, que não repercutiu nada, quer dizer, se eu quisesse ser presidente eu já teria sido no lugar do Michel, você viu essa declaração? Ele falou isso. Pô, se eu quisesse ser presidente eu teria sido no lugar do Michel, isso para mim é uma confissão de conspiração, como no lugar do Michel? O lugar do Michel estava vago, na época que teve aquela conspiração, hoje a gente sabe que foi uma conspiração ali do Joesley com o Janot, não sei o que e tal, que era uma denúncia mal feita, uma delação que inclusive foi invalidada, depois o Joesley foi preso, depois disso, e naquele momento era uma virada de mesa, evidentemente. E o Rodrigo Maia diz outro dia em público numa palestra, se eu quisesse ser presidente já teria sido no lugar do Michel e a imprensa, sempre detestei essa generalização, mas a boa parte da grande imprensa fica mimando o Rodrigo Maia, fica tentando transformar o Rodrigo Maia em um grande estadista, no parlamentarismo branco, eu acho isso uma piada.